Vou comentar aí o Boys Love dos chefões da GMMTV, né gente, Off Gun, que é Off Gun, consegue, pra quem não sabe, foi o Off e o Gun que escolheram essa série aqui, eles queriam algo mais levinho mesmo, depois de terem atuado em Not Me, né, depois de fazerem vários personagens pesados, né. A história gira em torno de Pren, um fofo estudante de culinária interpretado simplesmente pelo melhor ator da Tailândia, né gente, que é o Gun, e eu acho que já tá bem auto-explicativo o nível de atuação que a gente vai encontrar aqui, né, que sonha em se tornar um chefe de cozinha. Ele aprendeu a ter paixão por cozinhar ali, né gente, ele é apaixonado por cozinhar com a sua avó, que possui um restaurante ali, e uma das coisas que Pren mais gosta ali é ver as pessoas felizes, quanto como a comida dele, isso dá uma satisfação muito grande pra ele. No seu terceiro ano de faculdade ali, finalmente ele tá tendo a chance de poder cozinhar ali, né, pôr mais a mão na massa ali mesmo, né, sai um pouco da teoria. Um dia, gente, seu caminho se cruza com um determinado, rico e bonito estudante de medicina, o Ten, interpretado por um ator que entregou um trabalho incrível em Not Me, e que dá pra ver que ele claramente está se divertindo muito nesse papel, que é o Papi Off, né gente. Que, aliás, a química de Off Gun é maravilhosa e não está diferente aqui, eles sempre entregam muito, sempre entregam muito magnetismo, pois de, vamos falar assim, motivos pessoais, o Ten passa fome o dia inteiro, ele acaba comendo a comida preparada pelo Pren, né. O Ten automaticamente se apaixona pelo sabor da comida do Pren e insiste para que o Pren ensine ele a cozinhar, né. O Pren vê isso como uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro, já que o Ten está disposto a pagar por essas aulas de cozinha, né. E os dois, eles vão acabar se apaixonando lentamente à medida que essas aulas avançam e eles vão se conhecendo melhor e se aproximando, né gente. É um boys love, eles vão se apaixonar e outra coisa, gente, a gente também tem aqui um casal secundário, né, que é o Fire e o Dynamite, né. O Fire é um amigo do Ten, né, ele é um estudante do curso de farmácia, a gente vê inclusive que a mãe dele é dona de uma farmácia. E a gente tem o Dynamite, né gente, que sim, significa dynamite mesmo. É interpretado pelo Wang Pau e ele, o Fire é interpretado pelo Neo, tá, e ele é um dos melhores amigos do Pren. Gosto muito da química do Neo e do Wang Pau, eu acho que os dois estão entregando muito, né, eles estão entregando uma atuação muito boa, eles entregam o que o personagem exige, né. E a maneira com que eles fazem comédia juntos, eles são fofos, eles são românticos, acerta muito, né. E o Wang Pau é o primeiro trabalho dele de atuação e ele tá acertando muito pro primeiro trabalho, ele tá entregando muito. Eu gosto da maneira que ele entrega comédia, das cenas de drama, o romance também. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui em relação à parte da produção, né gente, eu quero focar com vocês aqui agora, é no humor da série, né. Que eu achei, gente, perdão pelo trocadalho, né, no ponto certo. Que episódio doido, gente, mas muito divertido. Eu ri em vários momentos, gente, aquela risada solta, aquela risada genuína, gostosa, as cenas envolvendo a banheira, gente, eu tava me matando de jeito, tava muito engraçado, gente. Sabe, eu acho que funcionou muito. A fotografia da série, ela funciona pra história, né, não é nada que se destaca aqui, mas também não é nada feio, né. E outra coisa, gente, que eu quero destacar pra vocês aqui, é como que eu achei a direção e o roteiro coeso conseguiu conduzir bem o piloto da história, né. Quem dirige e escreve cooking crush, gente, é o Pigoff. O Pigoff é o mesmo diretor de Enchanté e dá pra ver que ele tem um carinho por essa história, né. Cooking crush parece ter sido feito com sabor, com vontade, com alma e principalmente com a alegria de todos os envolvidos aqui, gente. Absolutamente todo mundo parece estar bem feliz, bem contente em trabalhar nessa série, né. E toda essa alegria, ela é transmitida pelo meio da tela, né. Ela é uma série que a gente consegue ver, ela é básica, sim, mas ela tem coração. E eu acho que isso é algo muito bom, sabe. Outra coisa, gente, pra mim o casal secundário é uma graça, entendeu, uma simpatia de casal secundário, né. Cooking crush, gente, é aquele típico boys love clichê pra não se levar muito a sério, pra ser levinho, pra gente se divertir, se sentir bem. Que é o direito de todo ser humano, né, gente, tá tudo bem ele não ter nenhuma pretensão de ir além disso, gente. Ou seja, de ser mais do que um romance bem água com açúcar. E que tudo bem a gente ter os água com açúcar, entendeu. Essa água com açúcar, digamos aqui, funciona bem. Eu achei fofo, engraçado e assertivo no que se propôs. Não tem ponta solta nessa série. Eu acho que cooking crush, ela se demonstrou um presente pra quem é fã do off e do gun, né. Eu acho que ela é uma série que ela é bem redondinha, sabe. Ela é uma série simples, mas é uma série que entrega o que ela se propõe. É uma comédia romântica muito gostosinha, muito delicinha, com ótimas votações, uma ótima química. É uma história fofa, que tem ali o drama, né, gente, porque sem drama, sem história. Mas é tudo muito bem feito. Os efeitinhos que eles colocam na tela, só acrescentou. As músicas são incríveis, gente, tanto a música da abertura quanto a música que toca aí nas cenas românticas, né. Eu gostei bastante. Eu acho que o Pigoff, ele entregou uma série bem legal. E eu tô bem ansioso pra próxima série dele, que se eu não me engano vai ser Olimbo, né. A nossa provável mais co-presidente de 2024. Eu acho, sim, que ela entra nos meus melhores do ano. Eu acho que cooking crush chega até a ser um exemplo de como fazer uma comédia romântica, né. E principalmente uma comédia romântica com o tema de culinária, né. Eles trouxeram a questão da culinária, a questão da comida, mas em momento nenhum eles colocaram ela em primeiro plano, né. Eles colocaram ela no foco. Não, o foco era o romance, era a história ali do Tem e do Prêm. E é assim que tem que ser feito, entendeu. A gente tá assistindo uma série pra ver aí a comédia romântica. A gente quer ver aí o nosso casal, os dramas, né, gente. A gente não quer ficar vendo ali eles cozinhando metade da série, como acontece com Bite Me, por exemplo. Que é um desastre. Mas soube trabalhar bem a questão da culinária. Dá isso pra acrescentar o enredo da série, né. E a maneira que eles traziam os pratos, como os títulos, gente, ficou bem legal. Eu acho que já dava um charme um pouco mais para o episódio, né. Se pegam, né, gostoso aqui, gente. Ken Crush é o Boys Love Do Off do Gun que mais teve beijo, né. Foram muitos memes, né. Os memes que a gente não recebeu em Not Me, em grandes quantidades, a gente recebeu aqui completamente em Cookin' Crush, né. E aí, gente, vai vir The Train e o pessoal vai falar, tipo, manda, manda, manda mimos. Entendeu? Vocês entregaram com o King Crush, com os Off e o Gun bem mejoqueiros. Então a gente quer The Train com o quê? Com o Off e o Gun bem mejoqueiros, né. Como que o Off e o Gun sai do personagem diversas vezes, né. Principalmente o papo, gente. Isso traz um charme tão gostoso para essa série, sabe, gente. Eu acho que ela fica ainda mais especial. Ela é uma série muito boa. O King Crush é pra ser essa série leve. É os dramas serenos escalonados, né. É pra ser acalento no coração, né, esse aconchego no coração, esse abraço caloroso. Essa é a proposta dos produtores e do Off e do Gun quando eles escolheram fazer esse projeto.